O deputado estadual Antônio Félix do Partido Trabalhista Cristão, PTC, assumiu vaga titular na Assembleia Legislativa. A vaga foi deixada pelo agora senador da República, Zé Santana, do MDB. A gente já vinha exercendo o mandato até abril e agora o deputado Santana agora se tornou senador da República, que a gente deseja a ele também que exerça uma representatividade importante, que ele é um deputado bastante importante desta casa, possa também representar no Congresso do Senado Nacional. Então aqui também assumi nossa cadeira de deputado por definitivo. Iremos que a expectativa nossa é de continuar a fazer o trabalho que a gente sempre fez nessa casa, representando o nosso povo do Piauí, como representando também as nossas instituições da Assembleia Legislativa e colaborando com o desenvolvimento do nosso Estado do Piauí.